Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre preposições. Hoje nós vamos falar sobre as preposições articuladas, que é a tradução literal de preposizione articulada. Que em português, o correspondente em português, são as preposições combinadas, né? A combinação, a contração, aquelas preposições. O que é a preposição articulada? Bem, a preposição articulada nada mais é do que a união entre uma preposição simples e um artigo definido. Vocês viram já os vídeos que eu fiz sobre preposição simples e artigo definido? Se vocês ainda não viram, eu conselho de vê-los antes de continuar esse vídeo. Ou então, até mesmo para dar uma repassada, para que a compreensão desse vídeo seja mais fácil. Se não, vamos continuar. Vamos falar sobre essas preposições. Bem, o segredo para saber quando se usar uma preposição articulada é saber que tipo de preposição simples você tem que usar e que artigo tem que utilizar também, de acordo com a palavra seguinte, que pode variar em gênero e número. Se é masculino ou feminino, se é singular e plural. Quais são as preposições simples que nós utilizamos para formar a preposição articulada? São seis. E essas preposições que vão se unir aos artigos definidos, quais são os artigos definidos? Vamos lá. Vamos lá. Il e lo, para artigo no masculino singular. Depois vem lá, que é plural, feminino plural. Depois vem o L com apóstrofe, que pode ser seja masculino, que é feminino. Depois tem o I, que é masculino plural. Li, masculino plural também. E le, feminino plural. A união disso, o que acontece quando se unem essas duas palavrinhas? Então, vamos falar primeiro da preposição de, com esses artigos. Passando a próxima preposição. A, A com L e apóstrofe, al. A com L, al. A com L, al. A com L, al. E a com e, a lê. Da, preposição da. Com il, dal. Com lo, dalo. Com lá, dala. Com l apóstrofe, dal. Com i, dai. Com li, dali. E com lê, dale. A próxima preposição é in. In é como em português. O tipo de preposição contração em língua portuguesa. Para nós formarmos, por exemplo, na, nós pegamos a preposição simples em, mais o artigo, é o, que se transforma em no, por exemplo, ou a, que se transforma em na. Em italiano é a mesma coisa. A preposição simples é in. Com il, nel. Vocês perceberam a similaridade? Com lo, nello. Com la, nela. Com ele apóstrofe, nel. Com il, nello. Com il, nello. Com il, nello. Com le, nello. Agora, a preposição é su. Com il, sul. Sul. Com lo, sullo. Com la, sulla. Com ele apóstrofe, sul. Com i, sui. Com li, sul, li. Com li, sul, li. Com le, sulle. A última preposição é con. Com, com il, col. Com lo, colo. Com la, cola. Com ele apóstrofe, com. E depois l apóstrofe, é separado. Com i, coi. Com li, coli. E com le, cole. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês coloquem um gostei, se vocês gostaram. Espero que vocês compartilhem. E muito obrigada por terem assistido até aqui esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo com alguns exercícios. E com alguns exemplos. Tá bom? Então tá. Nos vemos daqui a alguns dias. Tchau.